Restauração Quando alguém chega numa situação limite, perdido em vícios, em problemas pessoais, em pecados, o que se pode fazer? A Bíblia nos diz que Deus ordena ao profeta José que vá atrás de sua mulher, que tinha caído em promiscuidade, que tinha adulterado, e Deus diz que ele deveria amá-la, ir atrás dela. José faz isso, compra a mulher de volta e diz, eu vou me casar com você com amor permanente, com amor eterno. Ele faz aquilo que Deus faz conosco. A única coisa que pode restaurar alguém, trazer alguém de volta é esse amor incondicional, esse amor inefável, aquilo que Deus nos mostra como fazer. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por você estar aqui participando conosco. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração da IBNU. Você pode compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, divide, multiplica, coloca aqui de onde você está falando. E muito obrigada, muito obrigada por tudo. Vem celebrar conosco. AScorrega Luciano A E A E A A A O que é isso? 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 Quando eu venho, quando eu vá ao morro Nunca me deixou, Senhor nunca me deixou Nunca me deixou, na tempestade ou na batonha Nunca me deixou, quando eu venho, quando eu vá ao morro Nunca me deixou, Senhor nunca me deixou O Senhor nunca me deixou O Senhor nunca me deixou Olá, bom dia a todos da IBNU Estamos na celebração e eu te convido para esse momento de intercessão a fechar os olhos comigo Querido Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor é Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Por todas as bênçãos e os livramentos Mas eu venho também te pedir, Senhor, pelos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis Seja na saúde, com falta de comida, de emprego Seja os que estão sendo perseguidos, que têm vivenciado guerra no seu país Que têm vivenciado momentos difíceis, Senhor Seja para garantir a dignidade da sua família O sustento, eu venho te pedir, Senhor, que seja com cada um deles Teu livramento, Senhor Te peço também que toque no nosso coração Nos mostre qual é a nossa missão Nos mostre aquilo que devemos fazer E que possamos contagiar a todos que entram em contato conosco Com teu amor, com a tua palavra Que sejamos bênção, que sejamos luz Onde quer que estejamos Muito obrigada, Senhor Nós te louvamos e te agradecemos No nome de Jesus Amém Somos alegres, o mundo está na terra Pouco escolhido pra falar, dançar, dançar Mas socorrer aquele que está vivo Que é sofrido, que tem falta de atribuição Meu compromisso enquanto o povo brasileiro Me entrega o mundo inteiro pra cumprir esta missão Meu compromisso de entregar o evangelho Segundo a ordem sobre a lua e a escuridão Eu vou paliar no meu Brasil Eu sou sua lambarina da nação Vem pra ser cheio mais o meu amigo O pai te chama pra ser parte da missão Eu vou paliar no meu Brasil Eu sou sua lambarina da nação Vem pra ser cheio mais o meu amigo O pai te chama pra ser parte da missão Para o meu evangelho Em todo canto onde houver uma pessoa Se estando juntos o evangelho chega lá Você não pode se esquivar do compromisso A lâmpada ainda não se pode apagar Ninguém pode estender o cartilheiro Vai pra sair escondendo ao invés de aluniar Por isso quando sou a ordem sobre a lua e a escuridão Mas a ordem sobre a lua e a escuridão As estregas vão se reunirão Eu vou paliar no meu Brasil Eu sou sua lambarina da nação Vem pra ser cheio mais o meu amigo O pai te chama pra ser parte da missão Eu vou paliar no meu Brasil Eu sou sua lambarina da nação Vem pra ser cheio mais o meu amigo O pai te chama pra ser parte da missão Todo o feijão Que o glória lhe ficarão Todo o feijão Que o glória lhe ficarão Todo o feijão Eu vou paliar no meu Brasil Eu sou sua lambarina da nação Vem pra ser cheio mais o meu amigo O pai te chama pra ser parte da missão Eu vou paliar no meu Brasil Eu sou sua lambarina da nação Vem pra ser cheio mais o meu amigo O pai te chama pra ser parte da missão O pai te chama pra ser parte da missão O pai te chama pra ser parte da missão Não, não, não Não, não, não Oi família Ibenil, eu sou a Viviane É um prazer estar aqui com vocês Para dividir esse momento de alegria A gente teve um longo período aí de muita doença A família é doente por conta do Covid Dias bem difíceis Mas eu agradeço de coração a todos vocês Que estiveram conosco, orando Intercedendo por nós Estamos já melhorando Estamos nos reestabelecendo E eu tenho que agradecer a Deus A vida é difícil A gente sempre está passando por dores, dificuldades Mas Jesus está sempre conosco Então eu quero agradecer Porque Ele é fiel Ele realmente olha pra gente Pega na nossa mão E passa conosco todos os momentos De tripulação, de dor e tristeza E por conta do seu amor leal Ele sempre nos dá a vitória Ele sempre faz o milagre Então eu quero louvar e agradecer Deu o amor de Jesus E por Ele sempre, sempre Está conosco em todos os instantes Em todos os momentos Desejo a vocês, amados irmãos Uma excelente semana Na presença do Senhor Jesus Amém Às vezes a gente falar sobre oferta Parece uma coisa muito complicada Mas existe uma coisa Que eu vou falar muito pessoal Muito de mim que acontece com minha vida No momento que a gente oferta Seja tempo, seja talento, seja dinheiro A gente está ofertando uma parte de nós E não só aquele que está recebendo oferta Está sendo abençoado Sino a gente no momento que está dando Está sendo abençoado Eu acho muito gostoso ver Dentro da minha casa Ou coisas que eu tenho Poder identificar Que cada coisa que tem sido comprada Cada coisa que a gente faz É parte de uma oferta Que alguém deu Alguém pensou na minha vida Alguém pensou daquilo que eu estava precisando E só o fato de poder ver A gente tem gratidão E no mesmo momento Quando eu sei que eu estou ofertando Estou entendendo Que eu estou expandindo o que é reino Alguém está sendo abençoado Com aquilo que eu estou ofertando Por isso que fala de ofertar com alegria Entender de que estamos abençoando A vida de outros Então É neste momento de ofertar Oferta com todo o coração Que não seja só com a carteira Mas que seja com o coração Com a mente Entendendo Aquilo que você está fazendo Aquilo que nós estamos fazendo Entendendo muito claramente Que aqueles que estão precisando Estão sendo ajudados Pai amado e poderoso Obrigado pela provisão Que Deus dá para a gente a cada dia Obrigado Senhor Por aqueles que Que ofertam Que ofertarão Senhor Proveia e proveia Na abundância Para todos aqueles que precisarem Senhor Nos dá para nós Para nossos próprios Cuidados que precisamos Mas também nos dá em abundância Senhor Para que possamos dar para outros Senhor Que seja o teu cuidado Em nome de Cristo Jesus Amém Olá você que acompanha mais uma Celebração da IBNU É um prazer estar com você Em mais um momento E agora nós teremos um tempo Para pensar A respeito do que a Bíblia nos diz E em especial Eu gostaria de começar Pensando com você Sobre o problema do mal E do sofrimento Na verdade nós não lidamos bem Com o problema do mal Nós não lidamos bem Com o fato de que todos nós Sofremos Sempre que nós passamos Por uma situação de dor Sempre que nós experimentamos Uma situação de injustiça Nós temos a sensação De que algo está fora do lugar Algo não está certo Algumas semanas atrás Na verdade Alguns poucos meses atrás Eu ouvi de um pai Falando de uma pergunta Que o filho fez para ele E que parece Suscitar justamente Esse sentimento A criança estava doente Estava com a virose E algum tempo Ele já estava Incomodado com aquilo E de repente Ele vira para o pai E pergunta Pai Quando é que a gente Não vai mais ficar doente Esse sentimento Da criança De que a doença Não devia existir De que o sofrimento Não devia fazer parte Da vida dele É algo Tão fundamental Que até uma criança Consegue elaborar Esse sentimento De estranheza Com o mal Mas esse sentimento Não nos acompanha Apenas durante a infância Nós crescemos E nós lidamos Com outras experiências E sempre que nós Vemos um pai Ou uma mãe Que perde um filho Sempre que nós Vemos uma pessoa Que parte repentinamente Sempre que nós Vemos a morte Também de milhares De pessoas Ou milhões de pessoas Como é o caso Recente Ou o quadro Que ainda enfrentamos De uma pandemia Global Nós temos Essa dificuldade De responder O porquê Por que que isso existe Por que que nós Temos que Experimentar Essas coisas Em todas as fases Da vida E por que que o mal Parece estar presente Em todos os espaços O mal não só É uma coisa Que nos incomoda E nos causa Estranheza Mas parece estar Em todos os momentos Em todos os espaços Em algum nível Ou nós estamos Passando por um problema Por um momento De sofrimento Ou nós estamos Ameaçados Pelo mal E pelo sofrimento Que está prestes A entrar Dentro de uma Situação familiar Dentro da condição Emocional de uma Pessoa Dentro de uma Sociedade Como um todo E isso Levanta questionamentos Que ao longo Da história Foram muito Debatidos Muito discutidos E naturalmente A pergunta mais Importante que nós Fazemos é O que que Deus Tem a dizer A respeito disso Onde é que está Deus que parece Não se importar Com essa situação Ou onde é que está Deus que parece Que não pôde Fazer algo Para impedir Esse sofrimento E essa situação Adversa Que alguém Teve que enfrentar E quando nós Olhamos Para a história Do pensamento Tanto na teologia Quanto na filosofia E esses campos Se aproximam Na resposta Ou na tentativa De resposta Para essa questão Nós percebemos Que algumas Respostas Nos foram dadas Uma das maneiras Que eu acho Mais esclarecedoras Para explicar Tudo isso É que O mal Ele não tem Uma existência Própria Essa tentativa De lidar Com o poder E a bondade De Deus Um Deus Todo poderoso E um Deus bondoso Diante da existência Do mal Ficou conhecido Como a teodiceia E a questão Básica é Se Deus É todo poderoso Por que que ele Não impediu o mal Talvez ele Não se importe Talvez ele Não queira Fazer nada A respeito disso Mas se Deus É bom E é todo amoroso Por que então Que ele não Impediu que isso Acontecesse Como nós Podemos Alinhar Tanto o poder Quanto o amor Do Deus Que nós queremos Como é descrito Na bíblia A respeito do Deus Que nós queremos E o fato De que o mal Não desaparece E dentro Dessa resposta De que o mal Não tem uma Existência própria A ideia é que Deus é Deus existe E Deus cria Todas as coisas A partir desse Amor doador Sustenta todas as coisas E o mal surge Como uma corrupção Daquilo que Deus Cria como bom Como belo Como verdadeiro Mas explicar o mal Dentro de uma Estrutura teórica Nos ajuda Mas não resolve O problema Quando nós Precisamos de consolo Ter uma boa Formulação Daquilo que é A presença de Deus Ou o poder de Deus É importante Mas a teoria Não consegue Satisfazer A nossa necessidade E quando nós Nos voltamos Para a bíblia E perguntamos Senhor O que que A tua história A história da redenção A história da criação A história do seu povo Nos ensina Nós podemos Tentar Responder isso De diferentes formas Ou enxergar Diferentes coisas Dentro da bíblia Mas o mais importante É perceber que Quando nós Perguntamos isso Para Deus E lemos a bíblia Nós primeiro Não encontramos Uma aula de Teologia sistemática Deus Ele não dá Uma aula a respeito Da sua própria natureza Não estabelece A proposição Número um O texto-chave Número dois Ou aquilo Que são Uma série De argumentos Que poderiam Dar sustentação Uma estrutura De resposta E uma estrutura Teórica Para lidar Com isso Deus Além de não Dar uma aula De teologia Sistemática Ele também Não nos deixa Sem resposta Nenhuma O fato De que Deus Não está Fazendo isso Simplesmente Como uma Proposição lógica Não quer dizer Que Deus Não fala nada A respeito disso Deus Deus não nos deixa Com a nossa Esperança Subnutrida Deus não diz Para a gente Olha Eu sou Deus Sou bom Sou todo poderoso E ponto Agora você precisa Lidar com essa situação Deus não nos deixa Com uma esperança Que não tenha Com o que Lutar Contra esse momento De dor E de sofrimento Aquilo que Deus Nos conta É uma história Aquilo que a Bíblia Nos fala Da relação de Deus Com a sua criação Inclusive com o problema Do mal É uma história E essa história Contém enredo Essa história É cheia de personagens Essa história Tem um movimento Que começa no ponto Tem clímax Essa história Tem pontos De reviravolta Essa história Caminha Por áreas Que são completamente Inesperadas E aquilo que nós Vemos No fim da Bíblia Retoma esse problema Fundamental Que aparece No começo da Bíblia Por isso Eu convido você A ler O texto de Apocalipse 21 Dos versículos 1 a 5 E eu gostaria Que você Acompanhasse essa leitura Tendo em mente Que Deus está contando Uma história E mais especificamente Ele está contando Os capítulos Finais Dessa história A visão Que João recebe Na ilha de Pátimos É a conclusão De todo o arco Daquilo que Deus Vinha construindo Ao longo da Bíblia Ao longo da história De Israel Mas ao longo Antes disso Da história Enquanto humanidade Enquanto criação Como um todo E aqui nós vemos Para onde tudo isso Está caminhando Por isso eu gostaria De convidar você Para ler o texto De Apocalipse Como uma história Diz assim Apocalipse 21 Dos versículos 1 até o 5 Então vi novos céus E nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra Tinham passado E o mar Já não existia Vi a cidade santa A nova Jerusalém Que descia dos céus Da parte de Deus Preparada como uma noiva Adornada para o seu marido Ouvi uma forte voz Que vinha do trono E dizia Agora o tabernáculo De Deus Está com os homens Com os quais Ele viverá Eles serão Os seus povos O próprio Deus Estará com eles E será O seu Deus Ele enxugará Dos seus olhos Toda lágrima Não haverá mais morte Nem tristeza Nem choro Nem dor Pois a antiga ordem Já passou Aquele que estava Assentado no trono Disse Estou fazendo novas Todas as coisas E acrescentou Escreva isto Pois estas palavras São verdadeiras E dignas De confiança Quando a gente Para para pensar No fato de que Deus está revelando Aqui a João Uma história Nós também Refletimos Sobre a necessidade De nós Termos a nossa Imaginação Alimentada Pela Bíblia Talvez você não tenha Parado para pensar nisso Mas a imaginação Para aquilo que a mente O coração humano São tão importantes São necessidades Tão fundamentais Como o sono Como a comida Como exercitar o corpo Assim como você Precisa comer Todos os dias E fornecer ao seu corpo Nutrientes Que irão sustentar O seu corpo Assim a nossa Esperança E a nossa Imaginação Necessita de histórias Necessita de elementos Que alimentem e sustentem Aquilo que é uma das necessidades Mais básicas Da vida E da experiência Humana Não sei se você já notou Mas as pessoas Passam horas Durante a semana Assistindo Netflix Lendo histórias Assistindo novelas De alguma forma Acompanhando Alguma narrativa Que consiga estimular Sua imaginação E a partir dessas histórias A esperança Dessas pessoas A expectativa Dessas pessoas Aquilo que é A trajetória De vida delas É definida Os jovens Muitas vezes Definem a profissão Que irão exercer A partir de uma experiência De imaginação Que tiveram Uma projeção Seja numa pessoa Bem sucedida Seja numa história Que lhe inspirou Mas algo que suscitou Na sua imaginação Um cenário Que lhe seria Ou prazeroso Ou que justificaria Todo o esforço De seguir Uma determinada profissão Aquilo que nós Estabelecemos como ideal Inclusive para escolher A pessoa Ou as pessoas Com quem iremos Nos relacionar Está fundamentado Em alguma história Que sustenta A nossa imaginação Eu acho muito curioso Que nos últimos meses Foi lançado Uma nova série Que eu sei Que tem um grande impacto Entre adolescentes Principalmente Adolescentes E jovens E eu estava Caminhando Pela Avenida Paulista Aqui em São Paulo Pouco depois Que foi lançada A nova temporada Dessa série E tinha uma fila enorme Em frente De um restaurante Que estava servindo Um lanche Que lembrava Essa série E de alguma forma Era conectado A história do seriado Com o produto Que era vendido Ali E todas aquelas Centenas de jovens Era muita gente Que estava esperando Por entrar Naquele restaurante Queria de alguma forma Manter-se dentro Da história Manter-se dentro Daquela narrativa Que o seriado Propunha E que captou A imaginação Daquelas pessoas Por que nós somos Tão aficionados Por essas histórias Por que que isso Capta o nosso interesse Porque no fim das contas Essas histórias Estão regando Em um terreno ressequido Estão molhando o deserto A nossa imaginação Ela não é nutrida Pelas escolas Pelas instituições E em alguns momentos Até a igreja Ela não se atenta Para o fato de que A imaginação É uma necessidade Tão básica Por isso eu proponho a você Pensar nesse texto de João Que nós estaremos Analisando Olhando com mais cuidado Hoje Como uma proposta Que o texto bíblico faz De repopular Nossa imaginação De alimentar O nosso coração Com outras imagens Com outras histórias Que são completamente Superiores A tudo O que o mundo É capaz de nos fornecer Aquilo que João vê Capta o seu coração Capta a sua imaginação E ele certamente Nunca mais É o mesmo A partir do momento Em que ele vê Essas coisas Que Deus revela a ele Ele nunca mais É o mesmo A partir do momento Em que o anjo Narra os eventos Que ele está vendo E em muitos momentos Não está entendendo Ele é explicado Por meio desse anjo Aquelas imagens Transformaram A imaginação de João E eu creio Que tem o poder De fazer o mesmo Com nós Que nos deparamos Com o texto De Apocalipse 21 O texto De Apocalipse 21 E 22 Fecha o livro De Apocalipse Que dentro Da nossa Bíblia É o último livro E é muito interessante Perceber que os dois Últimos capítulos Do último livro Retomam com muita Clareza Vários elementos Que estão Nos dois primeiros Capítulos da Bíblia Gênesis 1 e 2 Conta a história Da criação E Apocalipse 21 E 22 Conta a história Da nova criação Essa visão Que João Recebe da parte De Deus Fecha justamente Com a percepção De como será Esse novo céu E essa nova terra O que caracteriza Esse novo céu E essa nova terra E o que é Que irá definir A nossa presença E a nossa convivência Na condição Que o Senhor Estabelecerá No fim dos tempos Essa ligação Entre os capítulos Iniciais E finais da Bíblia São muito intencionais A gente percebe Que existem Centenas Ou milhares De personagens Que aparecem Ao longo Da história bíblica Existem vários Pequenos núcleos Que se passam Em torno Da pessoa de Abraão Da pessoa de Moisés Que se passam Em torno Do trono Em Israel Existe o núcleo Do que se passa Ali nos evangelhos Em torno Da pessoa de Jesus Dos seus apóstolos O núcleo Daquilo que é A história Da igreja primitiva A expansão Da igreja primitiva Existem várias Pequenas histórias Que vão sendo construídas Ao longo da Bíblia Mas existe um tema E esse certamente É um dos temas Mais importantes Que aparecem na Bíblia Que é a história Da presença de Deus No meio da sua criação E por isso Eu convido você A pensar hoje Tendo como tema Da nossa mensagem Justamente Essa decisão De Deus Deus Decidiu Habitar Entre nós O fato De que Deus Construiu o Éden Lá atrás E ele fez o Éden De uma forma Muito específica A gente Lê a narrativa Nos dois primeiros Capítulos da Bíblia Como sendo Uma criação Projetada Algo intencionado Que fosse Da forma Como foi As coisas Não aconteceram Aleatoriamente Não surgiram Espontaneamente Mas vieram a existir A partir da palavra De Deus Do plano de Deus Fazer céus e terra Da forma como ele fez Nos três primeiros dias Ele cria os espaços De habitação Nos três dias seguintes Ele preenche Esses espaços De habitação Na parte inicial Ele separa As águas de cima Das águas de baixo Ele cria Um luseiro Pro dia E ele cria Um luseiro Pra noite Na segunda metade Ele coloca Os animais Que vivem Nos mares Ele cria Os animais Que habitam A terra Ele cria As plantas Os vegetais E por último Ele cria A humanidade E parece ser Muito claro Que na narrativa De Gênesis 1 e 2 O fato de que O homem e a mulher São feitos Como o último capítulo Dentro dessa criação De Deus Indica que Essa é a parte Mais importante Da criação Deus coloca o homem Como coroa Da criação O salmo 8 Retoma isso De forma muito poderosa Poética E novamente Capta a nossa imaginação Porque nos mostra O papel do homem Como sendo feito Um pouco menor Do que os anjos Possuindo uma missão Tão importante E uma capacidade Toda especial Então o homem E a mulher São feitos A imagem e semelhança De Deus Para crescer Multiplicar-se E dominar Sobre todas As outras Criaturas Dominar Sobre toda A criação E por isso Nós percebemos Que essa criação É bem feita É intencional E Deus Se agrada Dessa criação Mas não só isso No início Da criação Nós percebemos Que Deus Habita no meio dela No jardim do Éden Quando a gente Olha a narrativa De Gênesis 3 Que é o mesmo capítulo Que fala da queda Pouco depois Que a serpente Apresenta para Eva A tentação Pouco depois Que Adão Também come Do fruto Da árvore Do bem Do conhecimento Do bem E do mal O texto diz Que Deus Caminhava pelo jardim Enquanto soprava A brisa do dia Dá a entender Que não existia Separação nenhuma Entre Deus E a sua criação Ele andava No meio da criação Como se fosse Um espaço Agradável a ele Aquele parecia Ser um espaço Em que Deus Habitava naturalmente E habitava junto Com a humanidade Não só por esse fator Mas por vários elementos Que aparecem Tanto em Gênesis Quanto Apocalipse A gente percebe Que o Jardim do Éden Na verdade É um grande santuário Se você observa As outras narrativas Que falam de santuário De templo De trono Da presença de Deus Você vai perceber Que todos eles Estavam na narrativa Do Jardim do Éden O Jardim do Éden Era um grande santuário Em que a glória De Deus habitava Mas esse santuário Não durou para sempre Ou não da forma Como ele foi criado Inicialmente Porque Adão e Eva Pecam E aí começa O desenvolvimento Ou a transformação Da relação Entre Deus E a sua criação E da presença De Deus No meio Da sua criação Apocalipse 21 e 22 É o cenário Da missão cumprida É o estado final É o estágio Completo e definitivo Em que Deus Enfim Habitará Plenamente No meio Da sua criação E eternamente Habitará Entre os povos Que ele trouxe E formou para si Mas aqui em Gênesis A gente tem Esse estado inicial Que é rompido Quebrado Por meio do pecado De Adão e Eva E a partir daí A gente tem então Desenvolvimento Da humanidade Afastada de Deus Uma criação Que sofre Por essa ruptura Na relação do Senhor Do Criador Com a sua criação Mas surge então A história do tabernáculo Abraão é chamado Por parte de Deus A partir de Abraão É estabelecido a descendência Essa descendência Vai para o Egito No Egito Eles crescem Se multiplicam E tem então A história do êxodo A libertação do povo A partir da escravidão Que eles tinham Haviam sido submetidos E quando eles são libertos E vão para o deserto Deus ordena Que um tabernáculo Seja construído Retoma-se aqui A presença de Deus No meio da sua criação E esse é um ponto De grande esperança Porque o tabernáculo É a indicação De que Deus Não se esqueceu Da sua criação Deus não desistiu Do plano de habitar Nessa criação Que ele fez Desde o começo Para ser a habitação Da sua glória Ele fez essa criação Desde o começo Não simplesmente Para nos entregar Como propriedade nossa Mas para ser um santuário Em que ele habitava conosco E no tabernáculo Então nós temos Um ponto de esperança Deus está novamente Habitando com o seu povo E isso vem Com um grande senso De responsabilidade Porque se Deus Está habitando No nosso meio Então nós temos Que ser puros Porque diante Da glória de Deus Nenhuma impureza É admitida Nenhuma impureza Resiste Por isso que vem Aquelas regulamentações Que a gente vê De forma tão minuciosa Tão detalhada No livro de Levítico Às vezes é muito difícil De entender esse livro Justamente porque A gente não tem Essa percepção De que a pureza É necessária Porque Deus Estava habitando No tabernáculo O tabernáculo Na verdade resume E é o ponto De sustentação Do cosmos Como um todo O cosmos Tem um ponto Particular Em que céus E terra Estão novamente ligados Em que a glória de Deus Habita poderosamente Novamente no meio Da sua criação Nesse sentido O tabernáculo É o ponto De sustentação Do mundo Como um todo Ali Naquele pequeno espaço Que é o santo dos santos Dentro Da tenda Que foi construída Para ser a habitação De Deus Mas o tabernáculo Não é o estágio Definitivo Da habitação De Deus Existe uma transição Do tabernáculo No momento Em que o povo Entra Na terra prometida E Algum tempo Depois Davi Fica indignado Com o fato De que ele Tem uma casa Para habitar Mas Deus Não Então É iniciado O projeto De construção Do templo De Jerusalém E no templo De Jerusalém Então é feito Com todo Cuidado Com toda Minúcia A parte externa Do templo O lugar santo O lugar santíssimo E Deus Volta A habitar Ou passa A habitar Nesse templo Que é concluído Por Salomão O filho de Davi E representa Agora A principal Fonte De identidade Do povo De Israel O templo De Jerusalém Passa Novamente A ser Esse ponto Singular Do cosmos Em que céus E terra Estão unidos E a presença Poderosa De Deus É encontrada Dentro Do templo De Jerusalém No santo Dos santos Está a arca Da aliança E dentro Da arca Da aliança As tábuas Da lei E é interpretado Como sendo A tampa Dessa aliança Uma extensão Uma extensão Do trono Divino É dito Que os pés De Deus Repousam Na tampa Da aliança Justamente Porque existe Uma extensão Uma ligação Dos céus Que é o espaço De habitação De Deus Com a terra Que agora Deus coloca Os seus pés Como sendo O lugar de descanso Ou o ponto Em que A sua presença Toca a terra Mas o templo Também Não é o estágio Definitivo Da presença De Deus Porque Do templo De Jerusalém Existe o momento Em que A glória De Deus Se afasta O pecado Do povo Faz com que Haja a ira De Deus E o Senhor Então Não está mais Presente no templo Como é visto Na visão De Ezequiel Mas está com o povo Que vai para o exílio Da Babilônia E no exílio Da Babilônia Constrói-se A grande expectativa De que Deus Retornará Para habitar No meio Do seu povo No templo De Jerusalém E fará isso De uma forma Que ele nunca Havia feito antes E é aí onde A gente chega Na história De Jesus O capítulo Da história De Jesus É um novo Capítulo E definitivo Na história Da habitação De Deus No meio Da sua criação Porque agora Deus não estava Num espaço Particular Deus não estava Habitando no tabernáculo Deus não estava Habitando dentro Do templo Deus não estava Restrito A um ponto Específico Do tempo e espaço Mas Deus estava Habitando em uma Pessoa A pessoa De Jesus Cristo É o próprio Deus E João Relata Que ele Vê A glória Do unigênito Do pai Nessa pessoa É como se A glória De Deus Se manifestasse De uma forma Que ele Nunca havia Feito antes Deus se mostra Para o seu povo Com grande poder Com grande autoridade Ensinando Realizando milagres E revelando algo Que o povo Nunca havia Experimentado antes Então a gente tem Dentro da história Dos evangelhos Na pessoa De Jesus Um capítulo Inaugurado Singular Da história Da criação Como um todo A pessoa De Jesus Cristo Não é importante Para Israel Simplesmente Não é importante Para os cristãos Simplesmente Por isso que a gente Fala que Jesus Não veio inaugurar Uma religião Jesus veio Inaugurar Um novo capítulo Da história Do cosmos Da criação Do plano Que Deus Iniciou em Gênesis E agora ele está Retomando Como algo Inesperado Assim como ele Sempre disse Que faria E algo que não Poderia ser previsto Da forma como ele De fato concretizou A glória de Deus Estava comendo peixe A glória de Deus Estava dormindo Num barco A glória de Deus Estava acalmando A tempestade A glória de Deus Estava andando Entre os homens As mulheres Estava andando Entre pessoas Que puderam Tocar Ver E ouvir O próprio Deus Se manifestando De maneira toda Especial Mas Jesus Não permanece Naquela condição Que ele veio Enquanto ser encarnado Enquanto homem encarnado Para sempre Porque aquele corpo Sofre a morte Ele ressurge Em glória Ele sobe A céus Ele é dado A ele é dado Todo o domínio Sobre a sua criação E agora A igreja Inicia um novo capítulo Daquilo que é A expansão Da glória de Deus Não simplesmente Jesus revela A glória do Pai Mas a igreja Como um todo A partir da ação Do Espírito Santo Do Consolador Leva ao mundo O conhecimento Dessa glória Mas esse também Não é o capítulo Definitivo Da presença De Deus No meio Da sua criação Por quê? Porque João vê Que no fim dos tempos Descerá dos céus A nova Jerusalém A glória de Deus Invadirá a terra E reestabelecerá Uma condição Que nunca deveria Ter sido rompido Aquilo que não era O desejo de Deus Que o mal Entrasse no mundo É enfim Expulso da sua criação Aquilo que João vê No novo céu E na nova terra É o capítulo Definitivo Da habitação De Deus Retornando Para dentro Da criação Que ele fez E fazendo isso De uma forma Muito surpreendente Especial Por isso Eu peço Que você Olhe com cuidado Para cada um Desses elementos Que ele narra Aqui no capítulo 21 E como ele Faz questão De nos mostrar Coisas que Aparentemente São desconexas A gente não consegue Ver a relação Muito clara Nesses três primeiros Versículos De Apocalipse Porque são elementos Muito distintos Por que que João vê Novo céu Nova terra Depois ele passa A ver Uma cidade santa Descendo dos céus Em direção A terra E depois ele vê Uma tenda O tabernáculo De Deus Habitando entre os homens Não é muito simples Entender a relação Entre essas coisas Quando a gente Para para se perguntar Qual a relação Entre novo céu E nova terra Que é descrito Como uma cidade Com o aspecto De um jardim Me parece ser Bastante surpreendente Aquilo que o texto Parece nos apresentar Como explicação Para isso Primeira coisa Que a gente percebe É a noiva Ou a cidade santa Que desce dos céus No versículo 2 Apocalipse 21 2 É claramente A retomada De um símbolo Que foi trabalhado Por João Ou que foi visto Por João E é narrado No capítulo 19 A noiva É uma simbologia Para a igreja de Cristo Essa nova Jerusalém De certa forma Representa justamente O aperfeiçoamento O estado final Em que a igreja Será apresentada Diante do seu Senhor E esse estado final É um estado De perfeição De completa harmonia Com o seu Criador De completa unidade Com o Senhor Jesus E esse aperfeiçoamento Que vem acontecendo Ao longo da história Chegará no ponto Combinante Em que a igreja Será apresentada De uma maneira Perfeita A Jesus Mas ao mesmo tempo Isso é a riqueza Dos símbolos Dentro da literatura De apocalipse Da literatura apocalíptica Que trabalha com os símbolos De uma forma Muito diversificada Um mesmo símbolo Pode nos informar Mais de uma coisa Ao mesmo tempo Que a imagem Da igreja Está sendo retomada A gente também Tem a imagem De um templo Que está sendo Feito E narrado De uma maneira A continuar A história de Israel Mas de uma maneira Também completamente Nova Na visão de João Porque A gente tem Apocalipse 21 16 As especificações Dessa nova Jerusalém Ela tem 2.200 Quilômetros De largura De profundidade De altura E por isso É uma construção Cúbica Aquilo que a gente olha Dentro da história Do tabernáculo É que O próprio Santo dos Santos Também tinha Um formato cúbico Parece ser muito Intencional Que essa nova Jerusalém Que aparece Como uma grande Edificação Mas que tem As características Ou pelo menos As proporções Do Santo dos Santos Está retomando Justamente Aquele elemento De habitação De Deus No meio Da sua criação Narrado no tabernáculo O que havia sido feito Segundo um projeto Que o próprio Deus Tinha mostrado Para Moisés Nessa imagem Da nova criação Nessa nova criação Então nós vemos Uma cidade Cúbica Claramente retomando As proporções Dos Santos Dos Santos Não somente isso Mas a gente Também tem Os elementos Das pedras preciosas Que aparecem Em Apocalipse 21 Do versículo 18 Até o versículo 21 E a gente percebe Que isso era Uma outra característica Do templo de Jerusalém Não só as pedras Preciosas Que faziam parte Da construção Mas o fato De que todo O Santo dos Santos Era revestido De ouro E a rua principal Que João vê Na nova Jerusalém É feita De ouro puro Então João Parece estar nos dizendo Que existe Uma conexão direta Entre o tabernáculo Na verdade Entre o templo De Jerusalém Pelo menos aqui No versículo 2 Na nova Jerusalém E todos esses elementos Que ele vai descrever Ao longo do capítulo 21 Existe uma ligação Direta entre o templo De Jerusalém E a nova Jerusalém A nova criação E é interessante A gente perceber Que não tinha um templo Dentro da nova Jerusalém No versículo 22 João é explícito Em dizer que ele Não viu templo algum Por que será Que isso acontece? O texto nos explica O Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro São o seu templo João não vê uma cidade Como era Jerusalém E dentro dessa cidade Um ponto Em que a glória de Deus Estava concentrado Não vê um templo Em que a glória de Deus Estava restrito Aquele lugar específico Mas ele vê Uma cidade Que como um todo É habitado Pela glória de Deus O próprio Deus E o Cordeiro Habitam nessa cidade E por isso Não há necessidade De um templo específico Um ponto Em que a glória de Deus Está concentrada Mas por outro lado Toda a descrição Da nova Jerusalém Parece ser a descrição De um templo Todos esses elementos De perceber Que existia ali Uma proporção Similar Aquilo que era O santo dos santos Existiam as pedras Preciosas Como parte Da fundação Da cidade Existia o revestimento De ouro Que revestia O santo dos santos Como um todo Nos mostra Que a nova Jerusalém É um santuário Não existia um templo Porque a nova criação Como um todo Serve como um santuário Para a habitação Da glória de Deus E então A gente se pergunta Novamente Sobre essa transição brusca Se então Ele está falando Sobre um templo Em Apocalipse 22 21 versículo 2 Por que ele começa Falando de uma nova criação Rapidamente muda Para uma nova Jerusalém E rapidamente Muda para a imagem Do tabernáculo Do espaço De habitação De Deus Muito provavelmente Porque nós não Estamos falando De três coisas Diferentes Aquilo que João Parece nos apresentar No versículo 1 Novo céu E nova terra É equivalente A nova Jerusalém Do versículo 2 E é equivalente Ao tabernáculo De Deus Que aparece No versículo 3 Como é que nós Podemos construir Essa equivalência Entre os dois Primeiros versículos Primeiro você vê Em Apocalipse 21 27 Que a impureza É completamente Excluída De Apocalipse 21 Perdão Da nova Jerusalém Que é narrada Em Apocalipse 21 Versículo 2 E se a gente Para um pouco Para pensar No fato De que dentro Dessa nova Jerusalém Nenhum tipo De impureza É permitido Não faz sentido Imaginar Que isso seria Permitido Dentro da nova criação A impureza É excluída Da nova Jerusalém E não pode Habitar ali Ninguém Que ainda É amante Do mal Que é impuro Que partilha Desse espaço Em que a glória De Deus Está presente E seria Impossível Pensar Que isso é Válido Para a nova Jerusalém Mas não É válido Para a nova criação Como um todo Isso faz sentido Imaginar Se a equivalência Entre a nova Jerusalém O novo céu E a nova terra É válido Nós temos então A descrição De duas coisas Que na verdade São uma A segunda coisa É que a gente percebe No Apocalipse Um padrão De explicação De João Vendo algo Que não entende E depois Ouve uma voz Que lhe explica isso Ou ele ouve Algo que não entende E depois Uma imagem Explica para ele O que significa Aquilo que ele acabou De ouvir Um exemplo clássico É Apocalipse 5 Versículos 5 e 6 Ele vê O leão Que domina Sobre todas as coisas Que tem autoridade Sobre todas as coisas Mas ele não percebe Ou não vê Como esse leão Possuiu Passou a possuir Autoridade sobre tudo Logo em seguida Uma voz Ou na verdade Uma visão Lhe explica O que ele acabou De ouvir Ele vê um cordeiro Com a aparência De ter estado morto A ideia É que João Vê que é por meio Da morte do cordeiro Que o leão Conquista autoridade Sobre todas as coisas O leão E o cordeiro Não são duas Coisas diferentes São duas imagens Distintas Para falar Da mesma pessoa E da mesma obra De Jesus A ele é dado Toda autoridade Porque antes Ele morreu E ressuscitou E por parte do pai Recebeu autoridade Para governar Sobre toda a criação Aqui em Apocalipse A mesma coisa acontece Apocalipse 21.2 A nova Jerusalém Explica Aquilo que Apocalipse 21.1 Narra João vê o novo céu E a nova terra E talvez não entenda Tudo aquilo que ele viu Mas para entender Então Deus manifesta E mostra para João A nova Jerusalém Que desce do céu Os dois símbolos Se referem A mesma coisa E Apocalipse 21.3 Explica Apocalipse 21.1.2 O tabernáculo de Deus Entre os homens É a mesma coisa Que a nova Jerusalém Que desce do céu Que manifesta E demonstra O aperfeiçoamento O estado pleno Da igreja Que é entregue Agora ao seu Senhor Mas também explica A nova criação Como todo O casamento Entre céu e terra Que já não poderá sofrer Mas o divórcio Que sofreu A partir do pecado De Adão Na criação original O tabernáculo De Deus Entre os homens Significa que Deus Decidiu Construir sua tenda Entre nós O tabernáculo De Deus Entre os homens Significa que Deus Voltou Para habitar No meio Da sua criação E na verdade Dentro Dessa tenda Dentro desse tabernáculo Cabe o mundo todo Cabe A nova criação Como todo O novo céu E a nova terra Se resumem Ao tabernáculo De Deus A tenda de Deus A noiva de Cristo Aperfeiçoada A nova Jerusalém Que desce do céu Essa cidade santa Com formato De um templo E com aspecto De um jardim É na verdade A tenda de Deus No qual Deus Recria todas as coisas Para que nós pudéssemos Partilhar com ele Da sua glória Aquilo que nós vemos Em Apocalipse 21 É na verdade O desfecho Da história Que Deus nunca quis Que fosse rompida Por meio da entrada Do pecado do mundo E a gente tem então Um desfecho Surpreendente Para o problema Que entrou Em Gênesis 3 E agora é tratado De forma definitivamente Em Apocalipse 21 E 22 Aquilo que era A presença restrita De Deus Nos santos Dos santos Sofre uma grande Transformação Ao longo da história Aquilo que antes Estava restrito A um ponto Passa para uma Transformação Na pessoa de Jesus Que manifesta Essa glória De uma forma toda Especial Agora passa Uma transformação No tempo que nós Vivemos Por meio da igreja Que não está restrito A uma pessoa Mas Deus se faz presente No meio da sua igreja Em todos aqueles Que estão em Cristo E que formam O corpo de Cristo E expande E manifesta Essa glória Para todas as nações Mas chega a um ponto Aqui no novo céu Na nova terra Na nova criação Em que a glória de Deus Irá dominar Todo o espaço Chegará o momento Em que o santo dos santos Será tudo o que existe Chegará o momento Em que essa glória de Deus Vai invadir o tempo E o espaço E não restará espaço Para mais nada Não restará lugar Para mais nada Que não seja O santo dos santos Aquilo que existia De forma restrita A um lugar Se expande A um ponto De dominar Todos os lugares A gente vê então Essa transformação Da presença de Deus Chegando a um ponto Em que o Éden Parece se estender Até os confins da terra Se você para Para pensar No jardim do Éden Como um santuário E você para Para pensar também Que Apocalipse 21 e 22 Está narrando Essa história Do jardim do Éden Você vai perceber Que um santuário Que a princípio Estava restrito Ele se expande Para dominar Todos os pontos Da criação E você começa então A se perguntar Por que? Por que será que João Vê essas três imagens Diferentes? Por que que Deus Quer mostrar para João Três elementos distintos Para falar da mesma coisa? E o fato é que Esse parece ter sido Sempre o propósito De Deus Ele sempre quis Que o novo céu E a nova terra Desde na verdade O céu e terra Original Fosse Essa perfeição Da glória de Deus Que preenche Todo o espaço Que a nova Jerusalém O povo para o qual Ele fez todas Essas coisas Ele deu o domínio De todas essas coisas E a tenda Que ele habita Com a sua glória Plena Essas três coisas Sempre fossem A mesma coisa Deus não construiu Céus e terra Para ser uma coisa Que fosse manchada Pelo pecado E por isso A equivalência De todos esses elementos Nos mostra Que o propósito De Deus Sempre foi Estender o templo Com a sua presença A todos os limites Da criação E essa parece ter sido A missão original De Adão Adão originalmente Recebeu a missão De crescer Multiplicar Se dominar Sobre todas as criaturas Sobre todas as coisas Mas nos parece ali Que o jardim do Éden Não era tudo Que existia Porque quando Adão Pecou Para onde ele foi? Ele foi expulso Do jardim do Éden Parece que a narrativa De Gênesis Está nos mostrando Que Adão Foi colocado Num lugar de perfeição De harmonia Um lugar onde A glória de Deus Estava presente Mas essa glória Deveia ser expandida O jardim do Éden Deveria passar A dominar Todos os outros Espaços Que aguardavam A manifestação Da glória de Deus E que aguardavam A manifestação Da glória Dos filhos de Deus A nós foi dada Essa missão Mas nós pecamos Enquanto raça Nós erramos A partir do pecado De Adão Surge a necessidade De Abraão A partir de Abraão Vem então A promessa Por meio Do tabernáculo Ou a esperança Reforçada Por meio Do tabernáculo Em que Deus Volta a habitar No meio Do seu povo Apocalipse 21 e 22 Então expande Esse tabernáculo E esse santo dos santos Para uma proporção cósmica Aquilo que a gente vê aqui É a missão original Que Deus nos deu E que nós falhamos Mas que foi retomada Em Cristo E que agora chega A um ponto Em que ela domina Todos os limites Da criação Não existirá mais nada Que não seja A glória de Deus Habitando entre nós Apocalipse 21 e 22 Então expande O tabernáculo A proporções cósmicas E como Já foi construído Inclusive Por meio da literatura De várias expressões Diferentes ao longo Da história Apocalipse 21 e 22 É o retorno do rei Quem acompanhou A história do Senhor dos Anéis Sabe que o último volume A última parte da história É justamente Narrando o retorno do rei Aquilo que João Vê aqui É de uma forma Muito mais impactante E de uma forma Muito mais cativante Deus retornando Para a sua criação E submetendo Todas as coisas Ao seu domínio A visão do Apocalipse Repopula A nossa imaginação Nutre a nossa esperança E nos fortalece Com a convicção De que o mal O sofrimento E aquilo que entrou No mundo Por meio do pecado São intrusos A resposta de Deus Para o problema Do sofrimento É justamente De que Essas coisas Nunca foram Intencionadas Para existir Para sempre Essas coisas Nunca deveriam Ter contaminado A boa criação De Deus A resposta de Deus Para a gente Diante do problema Do mal É O intruso Que no fim das contas Se resume A presença Da morte No meio Da criação Não vai existir Para sempre Aquilo que é A nossa estranheza A nossa dor O nosso desconforto Com a perda De pessoas queridas Aquilo que é O nosso desconforto Com a injustiça Aquele que explora O necessitado A nossa sensação De que nós Não deveríamos Experimentar Essas coisas Vem De uma sensação Que o próprio Deus colocou No nosso coração Um desejo Uma expectativa E uma ansiedade Que o próprio Deus Colocou Em nosso coração De que Nós não fomos Criados para isso Nós não fomos Criados para o mal E o mal Não permanecerá Sempre Dentro daquilo Que é a boa Criação divina Deus trata O mal Como um intruso E Deus Decretou Aquilo que é O fim da morte Por meio da Ressurreição De Jesus Cristo A nova criação Já começou Se você prestar atenção No versículo 5 O Senhor diz Que Ele já está Fazendo novas Todas as coisas O novo céu E a nova terra Já foram inaugurados Não desceram E não foram estabelecidos Plenamente É verdade Mas a partir do momento Em que Jesus Ressuscita No meio da história Aquilo que Jesus Está dizendo é Eu já estou fazendo Novas Todas as coisas Para um judeu Do primeiro século Isso era Completamente estranho Existiam aqueles Que não acreditavam Na ressurreição A gente vê isso No meio dos Saduceus Existiam aqueles Que acreditavam Na ressurreição Dos mortos Que era A crença Dos fariseus Mas não existia Ninguém Até aquele momento Que acreditava Que a ressurreição Iria acontecer Iniciando-se No meio da história A ressurreição Marcaria o fim Da história No fim dos tempos O Senhor Ressuscitaria Justos e injustos Que passariam Pelo julgamento E desfrutariam Então dessa comunhão Com Deus A partir do julgamento De justiça Que ele realizaria Mas quando Jesus Ressurge no meio Da história Todas as expectativas São bagunçadas Todo mundo É pego de surpresa Aquilo que Jesus faz É iniciar No meio da história Aquilo que é a eternidade É iniciar No meio da história Uma nova era Um novo tempo Um tempo Em que foram Feitas novas Ou estão sendo Feitas novas Todas as coisas Por isso que Paulo vai tratar disso Em 2 Coríntios 5 Vai tratar disso Em 2 Coríntios 15 Tratando da ressurreição Como sendo o ponto Fundamental Da nossa esperança Aquilo que João Vê consumado Na visão Paulo já vinha Trabalhando Por meio Daquilo que era O significado Da ressurreição De Jesus Cristo E como isso Implicava para nós Uma novidade De vida completa Aquilo que hoje Nós temos É o começo Dos efeitos Da ressurreição De Jesus O corpo glorioso Que ele recebeu A autoridade Sobre céus e terra Que ele recebeu E que agora Ele transfere a nós Enquanto poder E autoridade Para anunciar ao mundo Essa novidade de vida Essa novidade de criação E a promessa De que esse Criador Chegará ao tempo Em que ele virá Habitar no nosso meio E que não haverá Espaço para mais nada Se você parar Para pensar No poder envolvido Dentro dos santos Dos santos Você até certo ponto Ficar assombrado Com aquilo que será O nosso estado De eternidade Porque no templo De Jerusalém E antes disso Também no tabernáculo O sumo sacerdote Entrava uma vez Por ano Para oferecer Um sacrifício Pelo pecado do povo E no momento Em que o sacerdote Entrava no santo Dos santos Ele precisava garantir Que estava em condições De oferecer esse sacrifício Nenhuma impureza Poderia ser encontrado Nele Ou no sacrifício Que ele iria oferecer Porque se Deus Em sua glória Estivesse presente Junto com qualquer impureza Do sacrifício Ou do sacerdote Aquele sacerdote Seria consumido Ele morreria No ato do sacrifício Isso porque A presença Consumidora Da glória E da santidade De Deus Não admite o mal Não admite o pecado O pecado Não é forte o suficiente O mal Não é forte o suficiente Para resistir A presença Poderosa de Deus É nesse lugar É nesse espaço Do santo dos santos Que nós iremos Habitar eternamente É aí Onde céus e terra Estão unidos Onde há o casamento Daquilo que Deus Criou perfeitamente Como seu espaço De habitação E como o nosso Espaço de habitação Que nós iremos Coabitar com Deus E hoje Nós já temos A missão De não apenas Manifestar essa glória Mas sermos Co-criadores Com Deus Nós sermos Co-criadores Dessa nova Criação poderosa E que manifesta Deus De uma forma Que ninguém Pode conhecer Se não Pela pessoa De Jesus Cristo Se não Por meio Do corpo De Jesus Cristo Que hoje Está atuando No meio Da história Nós fomos Chamados E a nossa missão Enquanto igreja É testemunhar Para o mundo Aquilo que Jesus Revelou A partir do Pai Aquilo que a glória De Deus Manifesta no ensino No poder Na autoridade Na misericórdia E no amor Do sacrifício De Jesus Por meio Do nosso próprio Sacrifício Por meio Da nossa própria Entrega Ao necessitado Por meio Da nossa própria Entrega Daquele que não Tem esperança Daquele que está Desnutrido Nas suas imagens Naquilo que é A expectativa E a esperança Do seu coração Naquele que também Está desnutrido Na sua necessidade Mais básica De alimento Naquele que não Tem condições De experimentar O amor E a graça De Deus Por qualquer Uma das necessidades Que não lhe são Supridas Nós fomos chamados Enquanto igreja E nesse mês De missões Nós precisamos Relembrar isso Nós fomos chamados Para cumprir A missão De manifestar Ao mundo Essa glória De Deus Que em um dado Momento da história Irá invadir Todo o espaço Irá invadir Toda a criação E nós estaremos Então novamente Reestabelecidos Numa relação Que foi rompida Lá no Jardim do Éden E que agora Não só é refeita Mas completamente Superada Quando a gente Entende isso Tudo muda A nossa oração Muda Nós não oramos Mais como uma forma De satisfazer Os nossos desejos Nós oramos Porque nós sabemos Que tudo o que precisamos É da glória de Deus No tempo presente Tudo o que precisamos É do renovo E da graça Da parte de Deus Para cumprir A missão Que ele mesmo Nos deu Nós não apenas Temos a oração No seu conteúdo Reformulada Mas nós sabemos Que a nossa oração É a principal arma Que temos Para lutar Contra um mundo Que não conhece Essa glória Para lutar Contra a hostilidade De um mundo Que resiste A expansão Do Jardim do Éden Resiste A essa expansão Da nova criação Que já invadiu A antiga criação E está dominando Todos os espaços Isso parece ser impossível Aos olhos humanos Quando a gente olha Para o tamanho Da necessidade do mundo A gente não parece perceber Que é isso que está acontecendo Mas é isso que o Apocalipse Nos narra A nova criação Já começou Jesus já está fazendo Nova todas as coisas E não somente A nova forma Que nós oramos É o desejo Que a glória de Deus Desça à terra Não apenas é a nossa arma Para lutar contra O status quo Desse mundo Que não conhece a Deus Mas nós também Passamos a nos relacionar Com essa criação De uma forma diferente É muito apelativo Ao meu coração É muito forte Aquilo que Jesus relata Aquilo que Deus Persistentemente fez Ao longo da história De querer estar Próximo a nós A nossa comunhão Com Deus E com o nosso próximo Muda Deus fez todo esse esforço Ao longo da história Para estar junto Com as suas criaturas Deus fez todo esse esforço Para estar dentro Da sua criação E renovar aquilo Que ele fez Com tanto carinho Com tanto zelo Com tanto cuidado Algo que ele doou De si mesmo Para fazer bem Fazer bem feito E se agradou nisso Deus persistiu Em habitar entre nós Não apenas estabeleceu Esse plano Mas perseverou No plano De que ele queria Habitar dentro Da sua criação E por isso Nós somos chamados A ser tão pessoais E persistentes Nesse amor doado Ao próximo Quanto nosso próprio Criador Nós precisamos Ter proximidade Amor e misericórdia Em relação ao nosso próximo E trazer para perto As pessoas Trazer para perto As pessoas Que não estão Saciadas em seu coração E necessitam Do alimento Que é a glória de Deus Para que nós Possamos testemunhar De uma forma concreta Viva essa pessoa O Deus O Deus a quem servimos O Deus que nos transformou E que nos foi capaz De restaurar o coração E a nossa esperança Por isso Eu chamo a você A renovar o seu compromisso Com a missão Que Deus nos deu Enquanto igreja A missão A missão que nós temos Enquanto corpo de Cristo De testemunhar Querendo Que nós estamos Sendo co-criadores Com Deus De orar Querendo que nós Estamos sendo Poderosos Na nossa arma Contra o mundo De revelar a glória De Deus De trazer para perto As pessoas Que são mais necessitadas De conhecer Desse amor Dessa glória E da esperança Que há em Cristo E por isso Poder participar Com toda a convicção Da derrota do mal A resposta que Deus dá Para o problema do mal E do sofrimento É a convicção De que ele já derrotou o mal E ele está destronando Todas as autoridades Que ainda exercem Esse mal No meio da sua boa criação Nós somos participantes Com Deus No meio dessa luta Nós somos participantes E convictos De que essa luta Já foi ganha Nós já somos Vitoriosos Por isso Somos chamados Para ensinar E propagar Essa mensagem Eu convido você Para orar comigo Nesse momento E pedir para que Deus Nos permita Participar com ele De forma muito mais Íntegra De forma muito mais Sincera E De uma forma Muito mais imaginativa Em relação Aquilo que Deus Está fazendo no mundo Senhor nosso Deus e Pai Nós reconhecemos Que a glória do Senhor É uma glória Poderosa Surpreendente Que capta O nosso coração Capta A nossa imaginação Mas que na verdade Domina o mundo todo A glória do Senhor Que sempre foi O ponto de sustentação Desse mundo como um todo Virar a terra Assim como hoje Já domina os céus E nós pedimos ao Senhor Que essa glória Renove A sua criação Renove o coração Daquele que está Em sofrimento Que dê consolo Para aquele que está Em luto Que o Senhor Traga O pão Necessário Para aquele que Passa por necessidade Para que o Senhor Traga a convicção Ao coração Daquele que hoje Não tem esperança De que o Senhor Já venceu a morte E pedimos Que a tua igreja Seja poderosa Nesse testemunho Que nós sejamos Fieis Na nossa missão De ser co-criadores Com o Senhor Nós sejamos Fieis Na sua missão De levar a glória Para o mundo Como um todo Anunciando que Jesus É Senhor Sobre todos E nós queremos Que o Senhor Voltará Para habitar Em nosso meio De uma forma Definitiva E plena Pai Em nome de Jesus Que nós choramos Amém Oi, crianças Tudo bem? Hoje eu estou aqui Preparada Como vocês podem ver Com a minha fiel escudeira Que também está Bem preparada Pelo visto Trouxe um monte de coisa Para cair Bem Para cair Não quer Para a gente Poder conversar Hoje Um pouquinho Sobre Efésios 6 Vocês sabem O que fala Lá em Efésios 6? Ai, crianças Sabe de uma coisa? Às vezes a vida Ela parece Um campo de batalha Não é? Às vezes surgem Uns problemões Tão grandões Uns desafios Tão grandes Que parece Que a gente está Vivendo Numa verdadeira Luta Numa verdadeira Batalha E aí A Bíblia Ela tem muito A nos ensinar Sobre como nós podemos Nos vestir Com a armadura De Deus E na armadura De Deus O que será isso? Então A Bíblia nos ensina Lá em Efésios 6 Que nós Quando encontramos Esses problemas Da vida E nos sentimos Numa verdadeira Batalha Nós devemos Nos fortalecer No Senhor E na força Do seu poder E aí Ela ensina Também Que a nossa luta Nessa batalha Não são contra homens Mas contra Coisas espirituais Do mal Que as coisas Que às vezes A gente não está Nem conseguindo ver E que não são Muito boas Mas o que nós Devemos usar Então Nessa batalha Quando um soldado Está se preparando Para ir para a batalha Ele tem que levar Algumas coisas E eu trouxe Algumas coisas Aqui Na minha mochila Para a gente Poder conversar Sobre elas E aí Vou mostrar Para vocês Uma das primeiras Coisas Que a Efésios 6 Fala É que nós Devemos usar O cinto Da verdade A palavra De Deus Nos ensina A sermos Sempre Verdadeiros Nosso Deus É um Deus Da verdade Que gosta Da verdade Como é importante Um cinto Quando a gente vai Não só para segurar Nossa roupa Mas às vezes Um cinto De muito uso Para guardar Todas as coisas É muito importante Crianças Lembrem-se Que Deus Ele não gosta De mentira Ele gosta Que a gente Sempre busque A verdade Falar a verdade Então Como um bom soldado De Jesus Usa o cinto Da verdade Além disso Ele fala também Sobre a couraça Da justiça Você sabe O que é uma couraça? Que palavra diferente, né? Ah, deixa eu tirar Aqui Vou mostrar para vocês A couraça É como se fosse Uma armadura Olha aqui A gente coloca assim Ah, olha minha couraça Como ficou E aí Pode vir qualquer golpe Pá, pá Você vai estar Protegido Então a couraça Ela é uma armadura Viu, Lili? Se comporta aí Para a gente contar a história E aí Um soldado Que vai para a batalha Ele tem que estar, né? Bem preparado Bem protegido Então ele se reveste assim Da couraça Ele coloca outras coisas De proteção Para ficar bem protegido Contra qualquer golpe Que venha sobre ele E a Bíblia Ela fala que A nossa armadura A nossa couraça É a da justiça Justiça É você fazer as coisas De forma correta De forma que agrade a Deus De forma certa Então Tente sempre lembrar Não só de falar a verdade Como viver De uma forma justa Além disso Pensa bem Um soldado Pode ir para uma batalha De meia Assim Sem nenhum sapato Hum Hum Ai Péssio 3, 26 Me ensina Que um bom soldado De Jesus Que se reveste Com a armadura De Deus Ele usa Os calçados Como o evangelho Da paz O evangelho Da paz É Anunciar Falar A palavra De Deus Deus Ele é um Deus De paz E ele nos ensina Então A sempre compartilhar Com os nossos colequinhas Falar com todo mundo Sobre o evangelho Da paz E aí Você vai bem mais preparado Para qualquer batalha Se você estiver usando Um bom sapato Uma botinha Não é mesmo? Aí Além disso Imagine um soldado Que está lá no meio Da batalha Recebendo Alguns ataques Tem uma coisa muito importante Que ele precisa Um Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui Um escudo Ah Como é importante, né? Para se defender dos golpes Tchau Você ter um escudo Um escudo Que eles ensinam É o escudo da fé A nossa fé A nossa confiança em Deus De que ele cuida da gente Em qualquer situação É o melhor escudo Para a gente se defender Contra qualquer ataque Ou golpe Do inimigo Vou colocar um escudo aqui Porque ele é muito grande Pronto Então Além do cito da verdade A couraça da justiça Os pés Com o evangelho da paz E o escudo da fé Efésios 6 Nos ensina Que nós devemos usar O capacete da salvação Capacete É algo que protege A nossa cabeça, né? Hoje em dia A gente usa capacete Para andar de bicicleta Para andar de moto Tem o capacete do soldado Que a gente vê nos filmes Nos desenhos Eu Não tinha capacete de soldado Mas Da onde eu vim Uma das coisas Que o povo usa Para proteger a cabeça É o chapéu Olha só Esse chapéu daqui Que o povo se chama Do chapéu do lampião O chapéu do sertanejo É um chapéu duro Consegue proteger bem A nossa cabeça E é isso que representa O chapéu da salvação O capacete da salvação É algo que protege a gente Então quando nós entregamos Nossa vida para Deus Para Jesus E somos salvos Nós estamos protegidos É como se estivéssemos usando Um capacete Que nos protege Protege uma parte muito importante Do nosso corpo, né? Que é a nossa cabeça E por fim Efésios 6 Nos ensina Que nós devemos levar Nessa batalha Um soldado usa, né? Algo que não pode faltar A espada E fala Na espada Do espírito A espada Do espírito Nada mais é do que A palavra de Deus Crianças Um bom soldado Que vai preparado Para essa batalha Ele tem que conhecer A palavra de Deus Essa é a nossa espada Nossa espada Não é chegar lá Agredindo as pessoas Brigando com coleguinha Falando que você sabe Tudo que você tem razão Não Nossa verdadeira espada É a espada da salvação É conhecer mais Sobre a palavra de Deus Aprender mais sobre ela A cada dia E só assim Nós estaremos preparados Para qualquer batalha Como um bom soldado de Deus Um beijão, crianças Fiquem com Deus Que vocês tenham uma boa semana Tchau Você tem acompanhado Nosso ensino Os podcasts da Bíblia Estão demais Romanos Às quartas Às dezenove horas E Ruth Ester Às sábados Às dezenove horas Vem estudar com a gente Estudar a Bíblia Se aprofundar No conhecimento Mas de uma maneira Muito descontraída Numa conversa Muito gostosa Vem acompanhar Então vamos lá Vamos estudar Nós queremos te agradecer Por ter participado De mais uma celebração Da IBNU É um prazer Ter você conosco Todos os domingos Às nove e meia da manhã Nós estamos aqui Então você é nosso convidado especial E também queremos te pedir Para entrar nas nossas redes sociais Para curtir os nossos Os nossos conteúdos E participar de toda a nossa programação De durante a semana Muito obrigada E uma semana abençoada Para você E uma semana abençoada E uma semana abençoada E uma semana abençoada Se eu chegue mais ao meu amigo O pai me chama Fazer parte da missão Eu vou Pariando o meu Brasil Eu sou Sulaiparina da nação Vem entrar Se eu chegue mais ao meu amigo O pai me chama Fazer parte da missão Para o meu irmão Em todo canto lhe houver uma pessoa Se estamos juntos o evangelho chega lá Você não pode se esquivar do compromisso A lamparina não se pode apagar Ninguém pode acender o cartilheiro Vai no praça escondendo ao invés de algum dia Por isso vamos para a ordem de Jesus Mas a onda encerra nos estregos vão se reunirar Eu vou variando o meu Brasil Eu sou a lamparina da nação Vem cá, se eu cheio mais o meu amigo O pai te chama, faz o palco da missão Eu vou variando o meu Brasil Eu sou a lamparina da nação Vem cá, se eu cheio mais o meu amigo O pai te chama, faz o palco da missão Todo canto lhe houveram 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 O Pai Te Chama O Pai Te Chama O Pai Te Chama O Pai Te Chama